Nunca pensei, nunca pensei Que um dia fosse me apaixonar O amor veio de repente e tomou conta do meu coração Agora fico em meu quarto tão sozinho Só pensando em ti, só não dá a acordar Amando você, te tendo pra mim Eu chamo o seu nome, não sei por que você não me responde Eu preciso de ti Amor, eu vou gritar pra todo mundo ouvir que eu te amo E eu não vivo sem ter você aqui Nunca pensei, nunca pensei que um dia fosse me apaixonar O amor veio de repente e tomou conta do meu coração Agora fico em meu quarto tão sozinho Só pensando em ti, só não dá a acordar Amando você, te tendo pra mim Eu chamo o seu nome, não sei por que você não me responde Eu preciso de ti Amor, eu vou gritar pra todo mundo ouvir que eu te amo E eu não vivo sem ter você aqui Amor, eu vou gritar pra todo mundo ouvir que eu te amo Obrigado.